oi pessoal nem me falou que tinha voo hoje sábado pode sair nosso catálogo da polina em dezembro e novembro desenho deixa eu te citar o jogo ainda da marvel tudo da marvel aqui dezembro aqui vamos lá decidir se eu expliquei lá que o superman fica igualzinho eu tenho os títulos batman vai ficar o mix os títulos dele como batman então está vendo a justiça tem shazam batman superman na mesma vida ficava do mesmo jeito a gente tem resistência para limitar a gente tem escolhida um set de matar 90 capa do acabador a gente tem batman 44 já não vai entrar no saldo batman que o alvo está morto antes de 21 shazam 16 de 6 e 21 batman regrado 1 e 2 fazendo o povo está sendo lançado mano cuidado mesmo conchê capa 2 e cento e quatro e novento ainda não é de si seja 9 batman gótico sendo mensagem mas eu sinto então de si se pegaram de cima de ver os colégios metópolis a lua condomínio gato também entendo na venda capa cartão batman também batman 1 2 que vendece para espiar o filme né os dois meses tem um que amanhã só o batman eu tenho eu batman 2 E aí já vai em belezinha Como que tá tendo um minuto? Batman Carreiro e T5 Ligar de 22 Maior de 94 Superman Carreiro e T2 Batman 106 Contos de 25 de Astero e T1 Notícias de Titan e T3 Anequina e T4 Batman Esquimador da Noite Ultimate Sandman T7 DC Kids Meia também Lens e T5 Anequina e T7 Anequina e T3 Anequina e T4 Mundo T7 Flash de frente Olha o preço R$ 40 r$ Esse cara que eu tenho para cá não Tô em bim de 2004 Padido T5 T5 Que é o último Em janeiro vai ser um outro jeito Terran 1mm e T2 Falt atenção Terra 1 Mangato Mangato desejava 1.2 até a noite de fim liga da deficiência teologia liga da noventa e na manhã domingo se pincar baixo para morte da família reivindicção no ip pessoal deixa para outros livros o cona não é uma coisa que eu gosto de cona mas eu não leio cona muito comum é mais que para deus como aquela pilha de reeleitura tem mais de dois meses muito lá tem mais de dois meses dizem também nem muito demais que ele diz na pato ama foi ele que gostei para ele acompanhar manhã não lembro nem comecei a ler eu não morava com essa tete de teja um jeito está com a mãe não gostei achei muito cara não bom ó 90 vai ser lançado né é isso enquanto isso aqui é digital aqui é digital no ebook eu gosto um pouquinho mas não tenho vontade e eu não não vou lá mônica tomou mônica eu sou uma vez acabou aqui tem banho no europé, né a e aí o e aí o e aí o seu marketing o vindo em contone e eu bussei aqui mostrando e acabou e aí é de custar